Informação, atualidades e opinião você encontra aqui com Clayton Fuse Meus amigos do Youtube, é o seguinte E vamos dar seguimento aí ao assunto do momento na internet que é o Twitter Files Brasil E hoje no Senado Federal teve a participação aí, uma audiência envolvendo Michael Schellenberg e o David Agape Que fizeram ali juntamente com o Elie Vieira o levantamento dos e-mails que foram ali revelados Onde existia sim o esquema de censura através do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes De acordo com o que foi levantado nesse Twitter Files E que teria, que queria, porque iria que alguns e-mails ou algumas contas e e-mails não Algumas contas e algumas postagens no Twitter fossem retiradas do ar Contas fossem suspensas, inclusive aquelas que tinham algumas hashtags levantadas Que segundo os jornalistas, eram hashtags que não agradavam muito ali o ministro do Supremo Além disso, ontem também foi mostrado em live a parte 2 Em que o influenciador Felipe Neto, segundo também os levantamentos desses e-mails Ele queria, porque queria que algumas postagens fossem tiradas do ar Inclusive do Alan dos Santos, né? Alan dos Santos que hoje está nos Estados Unidos Ele queria uma conversa com o chefe de segurança do Twitter E um dos sêniores avisou, olha, Felipe Neto é uma pessoa de confiança para se bater um papo em off Tem que se bater o papo ali em aberto, porque ele pode utilizar essa conversa ao seu favor Porque eu estou percebendo que ali ele está tirando ou vai tirar uma vantagem dessa situação toda Você pode conferir essa parte 2 no card ou na tela final Vou deixar mais que na tela final para vocês conferirem aí a parte 2 do Twitter Files Brasil E o que eu quero trazer para vocês é que nessa audiência O jornalista David Agape, ele trouxe uma situação bem interessante Além dele ter trazido ali um anograma mostrando todo o desenrolar, né? Inclusive até conversas entre o Alexandre de Moraes, STF com o FBI Ele também trouxe um assunto bem interessante, um ponto bem interessante relacionado à Rede Globo de televisão Eu vou colocar aqui para vocês, para a gente conferir Os créditos são do Twitter Space Liberdade Vamos ouvir aqui agora em 3, 2, 1 Ainda durante as eleições de 2022, às vésperas do segundo turno O então advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin Afirmou ter documentado um ecossistema de desinformação Interessante pontuar que a Rede Globo Que eu não tenho nada contra Publicou esse relatório como se fosse algo Uma investigação policial já finalizada Não colocou que era uma suspeita Nem destacou que era uma investigação interna De um partido, de um candidato político Ou seja, tinha todo o interesse em acusar os seus adversários Então muitos conflitos de interesse E a Globo publicou isso sem critério algum Já é uma coisa que infelizmente está sendo de praxe Está sendo de praxe aí da Globo Fazer esse tipo de publicação, esse tipo de notícia A prova disso, gente, foi na questão do porteiro Do prédio do Bolsonaro E que da qual, sem sequer fazer a investigação alguma Sem sequer fazer checagem alguma Publicaram dizendo que o Rony Lessa Parece que era o Rony Lessa Foi no condomínio do Bolsonaro Parece que foi numa quarta-feira E nessa quarta-feira ele estava em Brasília E aí só foi desmentido Porque o Carlos Bolsonaro mostrou a gravação da portaria E que ele tinha ido para outro canto Não tinha ido sequer Para o prédio lá do... Para a casa lá do Bolsonaro No Rio de Janeiro Aí agora vem essa Presta atenção aí para você entender O Cristiano Zanin Que atual ministro do STF Que era advogado Do Lula Ele tinha feito um levantamento Interno Interno Sobre um esquema de desinformação E a Globo foi o que ela fez Ela publicou isso como se fosse uma Investigação Policial Segundo as palavras aí do David Agape Vamos continuar E Alexandre de Moraes Ele acatou Prontamente Esse pedido E censurou em massa Os adversários de Lula Nossa equipe fez uma análise E encontrou pelo menos 80 personalidades E entidades Empresas censuradas Nas redes sociais No último período eleitoral Muitos vão falar Nossa, mas é pouco, né? Só 80 Não São personalidades Políticos São artistas São influenciadores E isso não entra O povo em geral Que provavelmente é muito mais No entanto Nós não temos como saber Quantas pessoas foram censuradas Por quê? No ano passado O jornal Folha de São Paulo Sozzi citou Via Lei de Acesso à Informação O TSE Dados Sobre Contas bloqueadas Ou removidas Durante o período eleitoral E o TSE negou Esse acesso Ou seja O sigilo permanece Não sabemos A extensão total Da censura Durante o período eleitoral A pergunta é Por quê? Se é uma coisa Que era pra estar Na Que está na Lei de Acesso à Informação Seria uma informação De cunho público As contas Que teriam sido Bloqueadas Suspensas Pelo TSE Está em segredo Por que será? E outra coisa Será que os advogados Desses Aqui é uma Uma hipótese minha Será que os advogados Dessas pessoas Que tiveram suas contas ali Bloqueadas Tiveram acesso? E o que que a Rede Globo Ganhou Com isso Em Divulgar algo Que Era uma investigação Interna E colocou ali Como se fosse Uma investigação Policial E o TSE Acabou Aceitando isso É da mesma forma Que até hoje Também muitos Fazem questionamentos O porquê Que Não se foi levantado Nada em questão Com relação As inserções de rádio Vocês lembram Das inserções de rádio Que da qual O PT Teve mais Veiculação De publicação De rádio Do que Da campanha Do 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 Bolsonaro Do PL E quando foi questionado Isso O que que foi que Alexandre de Moraes fez Pá Aplicou uma multa Altíssima Não deu Direito Do contraditório Aplicou Multa Altíssima Por conta disso E Ele derrubou Essa investigação Derrubou Essa denúncia Por Com Por base Com base Acredite se quiser De uma Teoria De um perfil De Twitter Eu ainda lembro Muito bem Que tem lá Na decisão Tá lá Fundamentada Um perfil Chamado Desmentindo Bolsonaro Um perfil Que era o contrário E que também Pregava Fake news Ele utilizou Desse Entendimento Aí Pra derrubar Aí A investigação Sobre as Incessões de Rádio É meu amigo É minha amiga Escrita do canal Clayton Films Ainda vai rolar Muita água Esse Twitter Files aí É somente A ponta Do iceberg Pro papoco Que há De vir Por isso Que eu digo É briga De tubarão Grande E as Piabas Ficam Como Somente Observando Atentas Mas o que vocês acham Dessa Dessa novidade Que o David Agab Trouxe Para o Senado Federal Sem contar que ainda Vai ter uma audiência Também com Os Deputados E o mais interessante Aqui pra finalizar É que não ficou Ninguém Ninguém Do governo Pra ouvir E questionar Os convidados Não ficou Ninguém Por que Será Coloquem aí Nos comentários Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou O que você vai fazer Dá like Se inscreva no canal E ative as notificações Pra receber novidades Aqui no canal Clayton Films A Deus e Cristo Abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E fui Informação Atualidades E opinião Você encontra aqui Bom Clayton Films Brasil